Ele disse que a esposa tem um papel de... Não é que ela organiza a agenda, mas ela faz parte de ver conexões, tipo networking. Então, ela marca uma reunião, marca um jantar, fala com fulana, com ciclano, e marca um lugar onde todo mundo se encontra, toma um vinho e conversa e tal. Porque normalmente ali você também faz negócios. É verdade? Concordo 110%. Lembra que eu falei que a mulher é a base? A mulher organiza a vida do homem. Mas o que é organizar a vida do homem? É tomar conta da agenda, é entender o que vai bater data e o que não vai bater data, é fazer, organizar eventos, é marcar jantar, é conectar pessoas. Total, 150%, concordo com ele. E aí chega nesse lugar, você está conversando com um cara e ela está conversando com a mulher? Mais ou menos isso, digamos assim. Sim, tem que ser assim. Ela está pegando a parte social, entendendo um pouco da história, como se conheceram, aqueles papos, e vocês falando de negócio. Mais ou menos isso. É assim que funciona. A mulher tem que estar ali para dar o suporte para o homem desenvolver. Ele chamava essa mulher de mulher balão. Porque ela levanta, ele faz a comparação. Mulher âncora e mulher balão. Ele tem essa diferença, né? Mulher que tem esse conhecimento e essa sabedoria. A mulher na vida do homem faz total diferença. Ou ela vai te levar muito para cima, ou ela vai te segurar, vai te derrubar. O que eu queria entender era justamente isso. Então você acha que ser casado ajuda no seu sucesso? Pô! Vai muito em conta do que eu estava falando. Estava todo final de semana querendo balada, 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 balada. No meio da semana eu estou pensando. Bom, na segunda, terça-feira eu estou derrubado de ressaca. Não estou desenvolvendo nada. Chega quarta-feira, já estou melhorzinho. Na quinta-feira eu estou pensando para onde eu vou. Sem foco nenhum na empresa. Caramba! Sem foco nenhum, é. É verdade. Lógico. Não dá para fazer outra coisa. Agora, você está casado, está bem resolvido, está com a sua esposa. Você está super bem resolvido no seu relacionamento. Cara, de segunda a sexta-feira você está focado ali no dia a dia. E se bobear sábado e domingo ainda você está ali pensando no teu negócio. É óbvio que vai prosperar. É óbvio que você está colocando energia só numa coisa. O teu foco está ali. Vai voar. Pode vender suplemento, pode vender fralda, pode vender papel higiênico, pode vender o que você quiser. O seu negócio vai dar certo. Você está pondo energia no que você está realmente proposto a fazer. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma